E aí, seus faranfeiros, tudo bom com vocês? Moni aqui, bora continuar então a nossa jornada em Sekiro. Bora lá. No último vídeo a gente pegou um guiso de uma senhora e ela falou pra gente levar ele lá no Buda e rezar. Lá onde é nosso templo, né? Aí, magicamente, eu apareço três anos atrás. Num sonho, numa memória, né? Só que eu vou jogar toda essa memória. Galera, seguinte, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não faz parte aí da nossa comunidade. Segue aí, tá? Se inscreve aí que é muito bacana, muito legal ter você por aqui. E aí, eu encontrei esse carinha aqui. Esse cara é aquele que ajudou, me parece que é aquele que ajudou aquele cara lá do mal no início do jogo, né? Levou o mestre divino embora com ele, né? Parece ele, não sei se é uma máscara que todo mundo usa. E aqui a gente já começa a arregaçar os caboclo aqui e tal. Nessa nova área. Spoiler. Pó de arrefecimento, que é contra fogo. Então, a gente vai ter que... Vai brigar contra fogo aqui o tempo inteiro. Esses caras são insuportáveis. Esses caras são insuportáveis, esses caras do fogo. Gente, essa minha narração, essa fala, foi gravada, tô gravando depois, tá? Da gameplay. Porque no momento que eu estava gravando, né? De novo, eu tive um problema com a minha facecam. E ela não gravou o áudio certo. Essa nojenta dessa minha facecam tá me dando trabalho. Mas aí, eu não queria perder o conteúdo, né? Esse conteúdo dessa área que eu acho bem legal, bem interessante. Pra história do jogo. Aqui nessa área a gente consegue muita coisa bacana. E é interessante poder jogar, poder descobrir, tipo, o que passou há três anos atrás, né? Tipo, uma coisa que eu não me lembro. Aqui já tem o nosso templozinho aqui e tal. Dá pra descansar legal. Vamos descansar. Como sempre, indo sempre por cima. Tentando pegar os inimigos, tipo, só na surdinha. Surdina, meu amigo, só na surdina. Tem itens já aqui. Isso aqui, na verdade, é um... É um daqueles bichinhos que serve pra gente usar pra jogar, por exemplo, pra usar a shuriken, no caso, né? Pra usar a shuriken. Aqui é um açúcar. Existem vários tipos de açúcar, né? Nesse jogo. Esse açúcar aqui é muito bom. Ele é pra reduzir o dano à nossa vitalidade, né? Então, ele vai ser bom quando eu for lutar com um chefão, né? Vai ajudar. Ele não dá tanto dano à minha vida, à minha vitalidade. Os caras tudo tem fogo nas mãos, esses nojentos. Eu sempre vou indo por cima das coisas pra ainda não me ver, tentando pegar eles furtivamente. Porque, gente, tentar pegar um monte de uma vez e na louca não dá certo. Eu morro muito rápido, meu amigo. Pensa no medo. No medo. Então, eu vou com toda a cautela possível, sabe? Olhando tudinho. Tudinho mesmo. De boa. Vai ver uma bestada ali, já. Vai ver uma bestada ali que não dá pra pegar na surdina. Vai, mulher. Arregança. Isso aí. Aí lá se vem os outros. Lá se vem. Esse nojento da flecha eu vou te contar, viu? Ainda bem que tem item pra diminuir esse dano aí do fogo. Esse nojento que fica atacando o flecha de fogo é insuportável. Cortado. Pegar essas nojentas. É um aqui. Escondidinho. Já foi também. E esse aí. Mata ele não. Não é tão forte não. Sugadinha. Sugadinha. Uma espadinha de cabaça. Mais item. Esse punhado de cinzas. Eu não usei ainda, sabe? Não usei esse punhado de cinza. É tanto que eu equipei ele aqui, ó. Pra tentar usar. Porque pega muito dele. Deve ser muito bom, né? Ele é pra... Tipo, atordoar os inimigos. Atordoar o inimigo. É, vai ficar mais fácil de eu atacar, né? Com certeza. Subindo. Subindo. É bom que tem como agarrar em tudo. Tudo, 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 tudo. É muito... Nossa, esse jogo é incrível. Mais um itenzinho aqui. Nham, nham. Mais um tipo de açúcar. Esse açúcar eu acho que vai ser top. É tanto que eu peguei só um dele até agora. Ele é mais raro, pelo jeito. Ele é pra aumentar o meu dano físico. Né? O dano... O dano... Aliás, o dano de ataque, né? O meu dano de ataque é aumentado. Se eu comer esse açúcar aí. Aqui tem uns bichinhos. Eles não são tão fortes, não. Menos aquele do machado. Esse nojento do machado dá um dano. Um dano. Esse infame. É só tomar cuidado. Porque se ele... Se ele deixar, ele dá o cogo na gente. Ele regaça a gente. Esse peste ruim. Mais uma pastilhazinha e tal. Eu tô andando, tipo... Com o maior cuidado possível. Olhando tudo pra não deixar passar nada, sabe? Mesmo aproveitando... Pegando os mínimos detalhes. Do jogo. Tem um nojento aqui, ó. O bom é que tem a setinha. Eu vi ele por causa da setinha. A setinha apontou pra ele. Aí já foi. Eu nunca fiquei, por exemplo, interessada. Quando... Às vezes que eu joguei Dark Souls. Joguei menos Dark Souls do que Bloodborne. Eu nunca fui me interessar muito pela história, né? Mas esse jogo aqui, por mais que pareça um pouco. É um jogo que tá me despertando um interesse pela história. Olha, eu tô super interessada na história. Tô achando muito... Tô muito curiosa pra saber. E vi nessa área saber o que aconteceu há três anos atrás. Na minha memória. Investigar aqui. Nossa, me deixou super... Hiper mega empolgada. Aqui já tem muito cara. Se esses caras tudo vêm pra cima de mim junto, eu vou morrer. Porque o meu HP é muito pequeno ainda. E o nojento já me viu. O cachorro é bom que é só uma shuriken na cara, só. Ó, tem um nojento tacando flecha de fogo lá em cima. Eu tentei tacar uma shuriken nele, mas eu esqueci de marcar. Gente, eu esqueci de marcar ele. Que burrito. Sempre que dá pra pegar na furtividade, eu tento. Porque, nossa, esse negócio dessa furtividade ajuda muito, 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 muito. Esse cara do fogo é insuportável. Uma flechada dessa vai comer a vida da gente quase toda. Vamos lá. Vai lá, Moni. Correndo em direção a ele. Tenta se esquivar. Corre pro lado, corre pro outro. Não tem jeito. Ele me taca, mano. Ele consegue me tacar uma flecha. Eu correndo pro lado, pro outro. Tô desviando. Desviando, tentando me sair da flecha dele. Ele ainda consegue me acertar. Ô, pétil bom de mira, viu? Mais cachorro. Mais, mais, mais bicho pra cima de mim. Uns com machado, outros com katana. E eu vazei. Pra tentar pegar eles um por vez. Porque se, se eles virem pra cima de mim tudo uma vez, eles me matam fácil. Eles me matam fácil, fácil. E esses nojentos aqui ainda jogam óleo na gente. Tipo assim, um joga óleo e o outro joga fogo. Ai, meu amigo. É gaço, viu? Ai, acaba comigo. Toma aí, nojento. Lá se vem o outro. O rumo... Olha aí, ó. Esse do machado é insuportável. Vê o doido de uma vez e me ferra. Ainda bem que eu tenho, ó. Três partilhinhos de boa. Chupei um house. Tô indo pra cima. Nojento que taca óleo na gente. Não, eu tô todo mundo brecada já de óleo. Olha o outro vindo pela costa. Me deixou estagnado e me matou. Como é que pode? Que moleque infame, mano. Que bicho nojento. Tô de volta, seus abestados. Ainda bem que eu tinha uma ressurreição. É muito fácil morrer nesse jogo. Quando você vai pra cima dos mob e bate neles por vontade, você mata fácil. Mas deixa ele te bater pra você ver. É um dano. Nossa, se der um dano, é um dano. Nossa, é absurdo. E já tem outro. Olha isso. Olha o tanto. Aquele ali tá quase morrendo. Mas eu tô medo dele por causa daquele machado dele. Aquele machado dele dá dano demais, né? Ei, conseguiu. Eu matei todos. Limpei aqui a vilazinha. Olha a minha cara. Fiquei parecendo uma estátua. Só o óleo, meu amigo. Só o óleo. Gostoso e nazante. E aí tem mais dois ali, ó. Na fogueirinha. Pegando pela costinha e tal. Ninguém me viu. Toma, seu peste. Esse outro aí, eu acho que ele tá bebo, clã. Ele não tá bebo. Ele parece que tá bebo. Ele tá meio coça na cabeça. Meio doido, sabe? E aí tem muito item nessa área. Ó, eu pego pastilha. Eu pego o negócio pra aumentar a quantidade de itens que eu pego. De moedas, né? E aí eu pego o cano flamejante. Vai ser pra implantar no meu braço, né? E aí eu vou poder tacar fogo nas coisas. Só que eu tenho que levar lá pro escultor. Pra poder eu conseguir usar, né? Porque ele tem que implementar no meu braço. Por enquanto, eu tenho só a shuriken. Nossa, eu fiquei muito animada quando eu peguei esse negócio. Nossa, eu vou ficar top. Eu vou ficar, meu. Eu vou ficar full nessa área aqui, viu? Porque eu tô indo de item bom que eu já peguei. E aí eu vou seguindo. Eu vou seguindo. Por cima das coisas. Essa área aqui eu pensei que eu já tinha passado. Mas eu não passei nessa área. Porque eu matei os bichos, velho. Eu matei os bichos que estavam lá. E aí tem um monte de bicho, ó. Tá vendo? Tem um bicho. Aí lá se for eu. Na surdina, ó. Vou pegar as coisas. Aí tem um cara ali já. Mas dá pra pegar bolsa de moeda. Tá vendo? Tô ficando rica nessa área. Eu volto a pegar aqueles dois ali, ó. E aquele ali tem... Eu vou pegar logo do machadão. Toma aí, Nakakunda. Toma, é. Ó, tem um negócio ali já, ó. No templo ali, né? Que negócio ali, ó. Essa casa aqui, ó. Aí eu abro. E... 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 Machado Shinobi. Caraca, mais coisa pra implementar no meu braço. Eu já tenho um negócio aqui do fogo e o machado. Caraca, eu vou sair a fundo dessa área. Agora eu tô... Eu tô só o perigo agora, meu amigo. Depois que eu vou... Aí eu vou matando logo essas bichas aqui. Esse... Esse peste do machado aí. Fome de marma. É que pode. Ele dá muito dano na gente. Olha eu tentando jogar... Ah, o negócio lá. O punhado de cinza pra tentar atordoar ele. Mas não deu certo. Porque eu tava muito longe. Eu vou sair dessa área aqui. Só o perigo, meu amigo. Deixa eu estar. Eu vou só lá. Vou só tentar explorar aqui. Vou lá no escultor. Pra ele colocar tudo no meu braço. Minha amiga. Mas aí também, né? Essa próxima área deve ser tensa. Aí tem essa área aqui. Que ela é muito importante pra história do jogo. Você bisbilhota. Né? Tem um cara aqui falando. Olha ela. Tente não se mover. Olha a menina. Isso deixará seus ferimentos. Não tenho que ir. Ah, um caçador shinobi. Ele é extremamente habilidoso. Se eu não for enfrentá-lo... Eu proíbo. Você não está em condições. É alguém que tá querendo lutar. Porque diz que tem um shinobi muito habilidoso por aí. Ele tem que defender a vila. Eu acho... Eu não sei quem é esse shinobi habilidoso que ele tá falando. Será que sou eu? Não entendi muito bem. Aí aqui, ó. Eu converso com outro carinha. Você é o shinobi do jovem mestre. Sim. De que nos serve? Você desapareceu quando as coisas ficaram difíceis. Espere. Não me indique que foi com você que trouxe eles até aqui. O momento do ataque deles foi oportuno demais. Normalmente esses bandidos não teriam tanta chance. Espero que morra, traidor. Então, esse cara acha que esse ataque que ocorreu aqui na vila foi a gente que ajudou os caras, mano. Porque foi muito oportuno. Ele fala que a gente sumiu. Então, eu tô muito curiosa pra saber o que aconteceu essa noite, gente. O que aconteceu essa noite? O que eu fiz essa noite? Eu... Muito curiosa. E aí que tem mais um NPC. Quem é você? Você estava com o jovem lorde? Graças a Deus. Honrado shinobi. Aqueles bandidos asquerosos estão perseguindo o jovem lorde. Eles já subiram a colina e atearam fogo. Parecia... Eu imploro o shinobi. Por favor, salve o jovem lorde. Estou confiando em você. Aí ela me dá um antídoto. E eu já fiquei com medo. Porque vai ter veneno nessa frente. Nas próximas áreas vai ter veneno. Né? Vai ter veneno nas próximas áreas. E aqui... Como o vídeo já está muito grande, galera, né? O foco aqui dos vídeos é ter... 15 minutos aí. 20 minutos no máximo, né? Pra não ficar uma coisa muito maçante. Eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente continua a partir dessa área. Essa área aqui foi pra gente ficar top. Pra gente ficar só o perigo. Porque a gente pegou machado. A gente pegou fogo. A gente pegou muita coisa. A gente entendeu mais um pouco da história. E eu estou muito curiosa. Você vai saber o que tem mais aqui pra frente. E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever se você não é inscrito. Um super beijo. E tchau, tchau.